De verdade, vocês estão lindos mesmo, certo? De coração. E a gente, quando a gente está aqui no copo, a gente fala mesmo de coração. Às vezes, tipo assim, a falta de um som que a gente gosta que irrita as minhas. Mesmo assim, não é por isso que a gente vai ficar revoltado. Eu sempre estou errado. Já está com muita revolta, rapaziada. Porra, volto. Na moral. Pelo amor de Deus. Vamos falar de gol? Não, cara. Não vai ter gol. Não pode, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é uma baita sacanagem, rapaziada. Então não vota. Não faz que nem eu. Eu sei que é ter responsabilidade no que eu falo, que eu estou no palco e tal. Se eu vou com a lista do ponto. Então não vota. Faz que nem eu, tá ligado? Porque em época de tantos rumores, eu não sei que... Calma, não precisa tacar uma lata na minha cabeça. Brincadeira. Mas assim, há milhares e milhares de centenas de gerações que a gente vem enfrentando rumores de guerra. Então nesse momento, assim, até então, eu prefiro ficar com a voz do coração. Certo? Porque a voz do coração, ela fala a verdade. Mais do que a voz da razão. Tá ligado? A voz da nossa mente. Porque a voz do coração, ela só fala a verdade. Por quê? Pode ir? Ela fala, e pá, caralho, compadre.